O jornalista Josailto Lima lançou na noite dessa terça-feira no Museu da Agente Sergipana o seu segundo livro e a noite de autógrafos foi bastante concorrida. O autor Josailto Lima recebeu familiares, amigos e admiradores que fizeram fila no Museu da Agente Sergipana para terem os livros autografados pelo poeta. Personalidades sergipanas também prestigiaram o evento. Jornalista renomado, o baiano radicado em Sergip possui experiência e intimidade com a escrita. Dela extrai verdadeiras obras de arte. Nesse momento que o país vive, tão amargurado, tão cheio de ódios, de mágoas, a poesia vem arejar um pouco, quebrar um pouco a dureza dos nossos dias. E Josailto faz isso de maneira muito suave, muito competente. De parabéns está os jornalistas de Sergipo, que eu considero Josailto um ícone do jornalismo brasileiro, do jornalismo sergipano. O livro Ainda aos Lobos, da editora Patuá, faz parte de um trabalho empírico que já rendeu prêmios ao autor. Esse é o quinto livro do escritor e jornalista Josailto Lima. Em seus textos, com leveza, ele retrata a realidade social, tristezas, alegrias e o mais importante, com liberdade de expressar pensamentos, com um belo jogo de palavras, que é a poesia. Eu creio que não há sociedade desenvolvida, justa nenhuma, sem que haja uma boa poesia, uma boa pintura, uma boa música, um bom teatro, um bom cinema. É preciso, e as pessoas já praticam isso, compreender que a arte é uma parceira da vida. A poesia está incluso.